Olá, aqui é o Victor Palandes, seja bem-vindo a mais uma análise, mais dois Whey pra você descobrir a qualidade aqui com a gente. Agora da marca XTR, tá? Vamos analisá-los, vamos ver se vale a pena o custo-benefício, se a tabela nutricional é boa, enfim. Todos os detalhes aí pra você fazer a melhor escolha. Bora lá! Estamos aqui então na tela do Mercado Livre. Primeiro ponto, 900 gramas, beleza, equivale a um potão padrão de Whey. R$129. Não é caro, não tá dentro, não é dos mais caros, né, do preço mais elevado, mas também não é dos mais baratos. Ele tá numa faixa intermediária, ele tá na mesma faixa de preço que Integral Médica, que Max Titânio e que as outras, tá? Então, assim, vamos ver se é bom, se é um produto de qualidade que valha esse preço. Analisando aqui a tabela nutricional, temos aqui, ó, 40 gramas de porção, tá? 25 gramas de proteína, hum, já é baixo, já é baixo, porque um Whey Protein bom, um concentrado, ele precisa de pelo menos 80% de concentração. Pelo menos não, né, a faixa fica aí 80%, 75%, 80%. Então, aqui a gente vai ter uma concentração bem mais abaixo. Isso não é legal, porque se você tá comprando Whey Protein, você quer proteína. Então, assim, se você pode comprar um Whey Protein que tem mais proteína do que o outro, você vai preferir o que tem mais proteína por dose, não é verdade? Então, aqui tem pouca dose, tem pouco Whey Protein por dose, pouca proteína, né, por dose. Carboidrato, 5 gramas, tá bom, tá dentro. Gordura, 3 gramas, tá dentro também. Então, o problema é justamente a quantidade de proteína por cada dose do Whey, beleza? Então, não compensa. Vamos olhar esse outro aqui, ó, o Hyper Whey, tá? É outro da linha deles, esse já custa R$101,00, ele é mais barato. Vamos ver se a qualidade é boa. 40 gramas a porção, 8 gramas de carbo, tá? Um pouquinho elevado, mas beleza. Proteína, 25, ou seja, também tá bem baixo, e 3 gramas de gordura. Ou seja, também não é uma qualidade aí muito boa esse Whey, tá? Então, não compensa. A gente tá aqui em uma concentração igual a outra de proteína, o que significa que você não tá explorando ao máximo, né? Se a gente pensar que custa R$100,00 esse aqui, e você pode comprar um de R$80,00 com muito mais qualidade da Growth, vale muito mais a pena, não é? Por R$100,00 também aqui, a gente viu da Health Time. Health Time tem um bom Whey Protein, a Ravena tem um bom Whey Protein, tem a, acho que é a Earth, também tem um bom Whey Protein, enfim, a gente tem toda a playlist aqui pra você tá assistindo e encontrando boas opções. Logo, XTR aqui, eu acho que é assim, o preço é mais elevado, não é econômico, a qualidade não é tão boa, então eu não compraria. A não ser que fosse a única opção no momento que eu realmente estivesse precisando de proteína, tá? Mas de resto, eu não adquiriria. Bom, é isso, qualquer outra dúvida é só falar, tô à disposição, deixe seu comentário com outros Whey que você queira ver, sua opinião, também se inscreva no canal pra estar recebendo os próximos vídeos, a gente vai se falando. Forte abraço e até logo, tchau, tchau.